Você pode fazer o que você nunca fez Corte estilo, como você quiser Corte, você vai adorar O cheque que ela faz Curto, fashion, comprido, moderno Estou com ela, tenho estilo também Corte estilo, cortando com estilo É hora de morrer Como você quiser, sentia cortar Eu adorei Corte estilo, corte estilo Você corta o cabelo e ele cresce de novo Acompanhe a refil com cabelo liso e encaracolado Promoção Barbie do mês Na compra de duas Barbies a promoção você ganha sua camiseta super fashion Música